Vou começar aqui trazendo informações a respeito do dia D, dia D da ação Minas Unidas. O governo do estado junto com as secretarias de saúde de vários municípios, eles estão atuando, trabalhando no combate à dengue. Neste fim de semana aconteceu o dia D de combate ao Aedes aegypti. O trabalho foi de conscientização e também de muita limpeza. Na região, a ação aconteceu em Bambuí, Onça de Pitangui, Garatinga, Perdigão, Nova Serrana, Formiga e também aqui em Divinópolis e nós fomos acompanhar. Vamos ver. Agentes da Vigilância Epidemiológica de Divinópolis percorreram os bairros São José, São Miguel, São Judas, Bela Vista e Morada Nova e recolheram 4,5 toneladas de lixo. O que chamou a atenção foi a quantidade de pneus recolhidos. A população ainda continua acumulando pneu no interior de seus imóveis e o mutirão é uma oportunidade para retirar esse material e levar ele para o local correto em que não vai acumular água. Um novo mutirão de limpeza já está previsto para acontecer. Essa aqui é a primeira ação desse ano e no próximo final do mês, agora, já vai ter essa ação também no bairro Danilo Passos. Então, assim, hoje está contemplando aqui São José e São Miguel e no final do mês vai estar os bairros ali do Danilo Passos, 1 e 2. O mutirão de limpeza faz parte de uma das ações das Secretarias de Saúde do Estado e dos Municípios no combate ao mosquito Aedes aegypti. O programa Minas Unida também está levando informações para os moradores através de materiais educativos. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde, mais de 24 mil casos suspeitos de dengue já foram notificados nos 53 municípios do Centro-Oeste. 8.565 casos da doença já foram confirmados e esses números devem subir nos próximos dias. A expectativa dentro dos dados é que nas próximas duas semanas nós tenhamos aí o pico da epidemia, quer dizer, a gente chega no ponto máximo dela e depois a tendência é que haja essa melhora tão aguardada por todo mundo. Ainda segundo a Superintendência, na região existem 16 mortes por dengue sendo investigadas. Outro dado importante é com relação a um outro tipo de sintoma que tem sido notado nos pacientes. Nós temos quatro tipos de dengue, um, dois, três e quatro. Então está em várias partes do estado circulando outros tipos de vírus da dengue do que aquele que a gente habitualmente conhecia nos outros anos. Por isso esses sintomas diferentes, esse agravamento, a dor abdominal, por exemplo, é um dos sintomas de alarme para a dengue grave, quando a dengue dá esse agravamento. E sintomas algumas vezes vasculares e cardiovasculares que também são comuns nesse processo de agravamento clínico da dengue. É, olha gente, nós temos uma morte por dengue que foi confirmada em bom despacho, trouxemos aqui na última sexta-feira, uma adolescente de 17 anos. Em Pompel, tem uma morte suspeita por dengue sendo investigada, um adolescente morreu na última sexta-feira, 16 anos. O caso dele está sendo apurado. Conversei com a assessoria do município, não existia já um exame de confirmação que ele estava com dengue. Então, neste momento, acontecem todos os trâmites para poder saber se de fato a causa da morte foi a dengue. Eu falei de bom despacho, que tem uma morte que foi confirmada também no fim da semana passada. Lá também existe uma outra morte suspeita que está sendo investigada, que é de uma adolescente também. Bom, meus amigos, é aquilo que me revolta. Se tiver como colocar mais uma vez aquela imagem, fazer um favor, Rodrigo, dos pneus e da sujeira, da montoeira, né gente? Está aqui. Sabe o que é que a gente sofre com a dengue nesse país por causa de sujeira provocada por nós. Veja só que ponto. Ou seja, então eu vou considerar aqui que nós somos os porcalhões, né? Nós somos os inconsequentes. Essa é a grande verdade. É difícil de engolir porque, ah, Augusto, mas eu faço a minha parte. Mas, infelizmente, tem uma maioria que não está fazendo. Porque se existem vários casos acontecendo, não é? É porque tem uma maioria que não está colaborando. Tem gente que aproveita do lote vago para fazer de lixão. E aí chove, água parada, ideal para a proliferação do mosquito. Provocado por quem? Esse lixo saiu de dentro da casa das pessoas e foi parar lá? Não, por causa de um ignorante, por causa de um porco. Aliás, eu vou até poupar os porcos aqui agora, né? Porque são animais, são seres irracionais. Você aí do outro lado é um ser racional, eu acho, né? Então vamos colaborar, ter consciência, principalmente dentro de casa. É onde estão os focos, a maioria. Desculpe aí se eu falei a verdade para você aí do outro lado.